Apocalipse 16 Então vê se vigia E se hoje for teu último dia E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada, isso não vale nada Enche o celeiro com ouro, prata e dinheiro Junta grana e capital lá no estrangeiro Faz seu nome, monta seu império Dá rolê de BMZ, uma, duas, três motos Vem um caro na adega pra encher vários copos Mansão com 15 quartos, jet ski No engate da shiroki Cordão de ura em volta do pescoço Várias viagens, vários modelos Dentro da hidromassagem Quem tem muito tem, porque roubou Se não culpou de mim é porque Seu tatara vou, vou meu tatara vou E por isso mesmo ficou Ficou nada, se for assim Cadê a justiça do Deus do céu? Rico mesquinho vai queimar que nem papel O grana não muda nada, não altera pro criador Dinheiro move o mundo, mas não move quem o criou Então vê se vigia E se hoje for teu último dia E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada, isso não vale nada Debaixo do colchão ou num paraíso fiscal Tem um pouco lá no porão Você acha que tudo isso é normal? Afinal, você pensa a grana não quer demais Ela traz muita segurança, ela alcança Glória, status, fama e poder Se para isso acontecer, alguém tiver que morrer Você diz Antes ele do que eu, cuido do que é meu E foi pro saco, é só mais um Na tua frente eu sei que não sobra nenhum Nini fica vivo pra contar história Vira só mais um fantasma na memória E se eu te disser agora que o seu tempo acabou Tua vida foi pesada na balança Todos que roubou, todos que matou Quem você pisou, pra chegar onde queria Você sabia Você ainda vai provar um paletó de madeira Choram no velório a noite inteira Seus amigos, sua família, você não vai ver Onde estará quando isso tudo acontecer? Fim de jogo, nego Agora de joelho se arrependa do mal Que fez se for sincero, Deus te ouvirá por mais uma vez Caso contrário, a justiça tem fome O inferno chama o teu nome Então você vigia E se hoje for teu último dia E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada Pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada, isso não vale nada Se a raiz de todos os males cresceu e virou árvore ingrata Vai dar fruto amargo que não vai servir pra nada E árvore que não produz nada vira lenha Só serve pé queimar e vira cinza na fogueira A grandeza de um homem se mete pela humildade Pela verdade, pela sinceridade Pela submissão ao Deus de verdade Então a joelha, ora, respeita Pede licença pra entrar na casa do rei Tira o sapato para não sujar a casa do rei Fica descalço pra pisar no chão do rei Quem quer muita riqueza acaba ficando sem Pede a paz dos amigos e fica sem ninguém Troca a alma por um milhão e nota de cem Virou um refém do próprio egoísmo Caiu dando risada no abismo Achou que tava no lucro e saiu no prejuízo Então vê se vigia E se hoje for teu último dia E de que valeu tanta correria? Nada, não valeu de nada Pra que tanto dinheiro? Não adianta por no moço do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada, isso não vale nada A, B, C, T, S, 7, D O relógio tá correndo pra você Mateus, 1, 6, 33 Arrependimento, juntar tesouro no reino de Deus Perdão, lá eterno Humildade, salve, de Sousa O que é isso?